Olá meninas e meninas, hoje tudo bem com vocês, e meu vídeo de hoje é... Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mochila aqui nessa aberta, e eu vou pôr assim, galera, e eu vou mostrar pra vocês, 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 e eu vou mostrar pra vocês Primeiro ano. Primeiro ano. Primeiro ano. Primeiro ano. Primeiro ano. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí